Bom dia, boa tarde, boa noite, minha consagrada, meu consagrado, meus queridos ouvintes. Eu sou o Alex Ribeiro Beato e sejam todos bem-vindos ao Bem-Estar Capital. Vocês acharam que a gente não ia falar sobre política hoje? Esse é o podcast dos liberais antilibertários. E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk. Fala, galera! Estamos mais uma quinta-feira. Vocês não sabem, mas nós aqui da bancada gravamos toda quinta-feira o Bem-Estar Capital para vocês assistirem aí no decorrer da semana. Então estamos aqui reunidos com a bancada completa, Débora, Dielson e Júlio, para falar sobre o PSL. O partido literalmente está ruindo e o presidente não consegue liderar a sua própria base. está dividido entre os bolsonaristas e a galera que está na base do Luciano Bivar, que é o dono do partido. No episódio passado, nós comentamos também sobre a polêmica que já estava surgindo, toda a articulação política do governo, que já estava tendo várias falhas a nível estadual e federal. Então a gente abordou, no episódio anterior, sobre o laranjal do PSL, que inclusive foi bem observado pela Débora, já está disponível no Wikipédia. Se vocês pesquisarem o laranjal do PSL, já tem lá esse fato historiográfico para o nosso Brasil, se é que podemos definir assim. E hoje vamos comentar novamente sobre isso que não acaba, quais serão os destinos do partido, qual vai ser o destino do presidente, se ele vai continuar no PSL, se ele vai recriar o DN, ou se ele vai criar o Partido Conservador. Enfim, Débora, Dielson, Júlio, cadê vocês? Para a gente comentar essa loucura que é o Brasil, porque nem cinematograficamente a gente conseguiria roteirizar isso. Fala aí, galera. Júlio aqui. Rapaz, que escalada que deu isso, né? A gente comentou o que parecia uma pequena briga, o início de uma crise. Essa semana, isso, hoje então, estava uma loucura. A gente estava gravando na quinta-feira, né? Era meio-dia, era uma notícia, deu três horas, era outra notícia, e foi escalando. Eu queria só fazer uma ponderação no último episódio, que eu comentei sobre o óleo que está no litoral brasileiro, que a Petrobras tinha falado que era venezuelano. Só ponderando, o DNA do óleo é venezuelano. Foi extraído de uma bacia na Venezuela. Só que não necessariamente esse óleo está saindo de algum campo de exploração venezuelano e contaminando por causa disso. No sentido de, não necessariamente uma empresa venezuelana está com um problema. Poderia ter derramado um transporte ou qualquer outra empresa que comprou o óleo venezuelano e por algum motivo acabou ocorrendo esse vazamento. Então, não necessariamente a Venezuela ou a empresa venezuelana tem a culpa. Eu estou aqui, eu estou sempre aqui. Fala, galera. Eu estou feliz de estar aqui de volta. Apesar desse dia que foi hoje, né? Loucura, loucura. Oi, povo. Estamos aqui novamente, sobrevivendo ao que se tornou o Brasil. Então, vamos todos a gente com calma, com tranquilidade. E hoje foi um dia muito interessante, gente, porque eu acho que eu envelheci uns três anos só lendo essas coisas. Mas, enfim, foi um dia longo, foi um dia longo. O Didi fala até com uma voz triste, né? Com um peso complicado. A gente vai superar isso junto, Gelson. Pode acreditar. Vamos lá, gente? Vamos começar o episódio, então? Roda a vinheta, produção. Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público. Ok. Então, senhores, hoje a gente teve mais um novo capítulo dessa história. Não sei se é um terror ou se é uma comédia dramática ou se é uma comédia romântica que se tornou a política brasileira. Particularmente, eu acho que é uma comédia romântica, cara. Porque eu vejo a analogia de casamento e relacionamento em todo canto. Então, tipo, se for uma comédia romântica, é uma comédia muito ruim. Pra deixar claro. É uma comédia realmente muito ruim. Bom. Pra quem não sabe, o nosso querido presidente, o nosso chefe executivo e sua respectiva família, que integra o nosso poder executivo por alguma razão, se eu realmente não entendo, tá começando a ter atritos ou tá escalonando em uma série de atritos com o seu partido, que é o Partido Social Liberal, não é? É assim que é o PSL? É. É sim, ironicamente. Ironicamente, ironicamente. Bom, o estopim pra esse divórcio, né, das palavras do nosso querido presidente, foi uma declaração que ele mesmo deu no dia 9 de outubro, onde o próprio presidente falou que ele, sua família, né, alguns correligionários mais fiéis sairiam do PSL pra algum outro partido que ainda não foi identificado. O estopim dessa declaração, de que o presidente vai sair junto com o seu secto, foi uma resposta a uma declaração do deputado federal, Luciano Bivar, que era então no cacife do partido, também é o presidente e uma das maiores influências do Nordeste, onde uma declaração de um Bivar disse que a relação entre o Bolsonaro como partido já estaria em estado terminal. E também, em contrapartida, também tem a questão do Luciano Bivar ter uma certa influência ou participação ou estar envolvido no esquema que a gente chama de laranjal do PSL. Onde o Bivar está sofrendo ataques pelo Bolsonaro, está sendo investigado diuturnamente pelas agências de segurança pública, com a Polícia Federal e o Ministério Público. Enfim, o Bivar se tornou uma mancha na agenda anticorrupção do presidente Jair Bolsonaro e do seu governo. E o mais curioso, Gelson, nessa relação com a questão da Polícia Federal foi que teve aquele vídeo que saiu por aí, exatamente o que você comentou, e ele ocorreu antes... O time foi muito engraçado, porque ele ocorreu antes de ser deflagrada essa operação. O Bolsonaro está muito sensitivo ultimamente. Acho que ele imaginou o pessoal, caramba, acho que vamos lá. E tem uma batida lá no Seno Bivar, não grava isso aí não, porque o cara está queimado. Não, porque a gente não está cogitando a possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça, ter passado esse fio para ele, porque a gente sabe que isso é uma questão ilegal. A gente nem está cogitando essa ideia. Então, provavelmente, sensibilidade mesmo, é mãe de lá que bateu no Bolsonaro e por isso que ele falou para não divulgar o vídeo. Ele não orquestrou essa busca e apreensão da Polícia Federal, né, Júlio? Não, orquestrar eu acho que não orquestrou não, mas ele funcionava. Não, é muito provável. Não, isso acontece mesmo, a Polícia Federal ela informa na última hora para não prejudicar a diligência para o chefe ou para o superior hierárquico, que no caso é o Moro e o Moro provavelmente informou o Bolsonaro. Mas de todo jeito, eu vou falar, esse rompimento do Bolsonaro com o PSL significa um pouco mais do que só um político e deixar um partido. Porque o Bolsonaro, hoje, ele é muito dependente da própria bancada dele, que é a bancada do PSL, que, diga-se, ele ajudou a formar, ele que puxou os principais nomes da legenda nas últimas eleições, com essa agenda anti-PT, essa agenda nova política, etc. Ele que formou e ele está conseguindo ruir essa própria base que ele construiu. Então, isso é uma coisa que realmente eu acho interessante a gente discutir. porque, primeiro, o PSL já partiu, já perdeu alguns nomes importantes, alguns nomes significantes, né? O Frota, quem mais saiu do PSL até agora? Ah, sim, é bom lembrar também que ele, especialmente, deve ter a bancada do PSL, porque ele perdeu as bancadas temáticas, boa parte da articulação do Centrão, por causa das besteiras que ele fala e que a família fala também. É, esse é um ponto. Então, o Frota já saiu, é o Major Olímpio, que é um dos maiores correligionários da bancada da Bala e da bancada da Segurança Pública, que é uma pauta que é estritamente de interesse do presidente, do secto dele, se foram eleitos em cima da Agenda da Segurança Pública, ele já rompeu completamente com a família Bolsonaro e ele disse que a crise da sigla foi causada por ganância e pelo projeto pessoal de poder de certos indivíduos. Tem pessoas que cercam o presidente e nesse momento tentam provocar uma implosão no partido. Ok, então a gente vê agora que há certo atrito dentro do partido e que isso reflete em uma agenda de governo. Em resposta às incursões do PSL, aliados do presidente Bolsonaro estudam apresentar acusações de mau uso de recursos partidários ao Ministério Público Federal se o PSL seguir resistindo em auditar suas contas de 2014 a 2018. Então, esse é um ponto em que o Bolsonaro tenta forçar uma certa coerência ou uma submissão dos correligionários partidários que são gente do Bivar. Hoje, esse atrito ficou um pouquinho mais escalonado quando uma ala de deputados capitaneada pelo Jair Bolsonaro se mobilizou para trocar o líder do partido de uma Câmara e teve êxito que foi a primeira lista. Em meio às tensões da bancada 27 dos 53 parlamentares que procuraram um pedido para destituir o atual líder que é o delegado Valdir e substituí-lo pelo Eduardo Bolsonaro. Nisso, a gente teve o fatídico áudio do Valdir em uma reunião dizendo que ele tinha gravações que poderiam comprometer o presidente da república que ele andou por 246 municípios escolhendo votos para o presidente da república e que ele era um dos mais fiéis ao senhor presidente da república. Obviamente ele não disse senhor presidente da república ele disse outra coisa mas eu acho que não é uma boa ideia a gente repetir aqui. Enfim, minutos após essa lista ser protocolada os aliados do Bivar foram até a secretaria geral para outro documento e essa segunda lista tinha 32 assinaturas e defendia a permanência do delegado Valdir como líder do PSL e não Eduardo Bolsonaro e é assim que ficou até agora. Agora, houve outra outras listas também. A Joyce foi prejudicada ela saiu foi destituída como líder do governo e entrou um cara do PMDB que eu não sei o nome agora. Eduardo alguma coisa. Ok, entrou um indivíduo do PMDB. Agora, esse conflito essa guerra de listas essa guerra de áudios como está sendo chamado para os veículos de mídia ela impacta em uma agenda de reformas ela impacta na formação da base do governo e ela provavelmente prejudicou toda a nossa agenda de reformas. Agora, vamos falar um pouco mais das reformas vamos falar um pouco mais do que vai ser o ano que vem. Particularmente, eu acho que a gente está com um problema sério ano que vem porque o governo corre risco de não ter base. O Bolsonaro quer levar alguns deputados junto com seus filhos para um novo partido. Quantos deputados são? Aparentemente são cerca de 15 deputados isso não é base isso não é o suficiente para garantir uma estrutura ou mesmo uma articulação política sustentável. E olha que engraçado né, Gelson? Ele desistiu da nomeação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada justamente para ter o filho como articulador já que teoricamente eu acho que é mais o contrário eu acho que é mais o contrário ele ia ser barrado ele sabia disso e quis dar um pressão de consolação para o filho dele porque ele fala como é a relação dele com os filhos então para ter aquela desculpinha para retirar a nomeação dele sem ser feio ah não vou deixar ele aqui do meu lado articulando o governo e tal eu concordo mas faz sentido também pensar por essa ótica do Eduardo estar aqui fazendo a articulação política porque imagina o governo já está ruindo dessa maneira ele já está praticamente perdendo toda a base dele aí ele vai mudar o filho dele que é muito importante que não para fazer a articulação dele só que não foi para a gente que eu falo assim teve nem a sua teve que o papo é que iam botar o chanceler lá para embaixador embaixador e ele ia ficar como ministro mas eu ouvi falar isso só que agora eu acho que com todo esse problema interno eu acho que é mais da necessidade de ter alguma liderança às vezes mais ligada ao Bolsonaro para tentar articular alguma coisa nesse sentido do que um prêmio acho que é mais necessidade do governo do que na verdade um prêmio ao Eduardo claro que não velho claro que não a gente já viu ele deu essa coisa da embaixada foi justamente do aniversário ele segurou a embaixada para o menino fazer aniversário fazer a idade completar a idade mínimo e dar para ele de presente praticamente de presente só que estavam rolando aí na boca miúda que ele não ia ser aprovado que ia ser muito difícil que ia ser uma baita não derrota para o Bolsonaro e para a família para o clã exatamente então você precisa de uma saída política bonita para não aparecer uma derrota que vocês sabem que eles vivem de narrativa então a narrativa mais lógica seria vamos dar outra coisa que pareça mais importante para ele aí o que? a liderança do partido como não? só que aí saiu eu acredito nessa linha eu estou falando que eu acho que ele almejava realmente ir para os Estados Unidos só que ele vendo que não deu certo exato então um presentinho para ele exato pai me dá aquele pirulito sabe virar um partido pai é agora essa capacidade precária de fazer uma articulação política do nosso presidente dentro do seu próprio partido dentro do seu próprio partido isso me deixa um pouco mais triste porque a Dilma ela não chegou nesse ponto mesmo quando ela estava prestes a ter um impeachment ela tinha o apoio do PT nosso presidente sequer tem mais isso agora eu não sei se vai ter um impeachment acredito que não vai ter um impeachment esse ano esse ano mas a capacidade do nosso presidente em fazer uma articulação política e construir base em tratar as pessoas adequadamente e agir com o político fazer uma prática política atender a interesses e primeiro o interesse legislativo é um interesse legítimo eles representam pessoas eles representam eleitores e eles querem ser ouvidos e ter suas necessidades regionais atendidas Bolsonaro reduzir isso ao discurso de tomar lado a cá e falar que isso é uma corrupção velada eu acredito que isso seja temerário eu acho que está errado até porque isso é a criminalização da política agora o Bolsonaro ele tem um secto fiel ele tem aquele deputado que quebrou a placa da Marielle que ele mesmo confirmou que ele que gravou o delegado Waldir naquele áudio que foi capa do UOL e da Folha que vai estar na capa muito jornal durante essa semana então ele tem um secto fiel e não posso falar de políticas radicais mas pessoas que são adeptas da sua linha de pensamento linha de nova política linha de tolerância zero enfim isso aparentemente segundo uma afirmação do próprio presidente chega a cerca de 15 deputados isso é menos do que eu esperava eu acho que isso é menos que a bancada será do pessoal então eu realmente fico preocupado com a nossa capacidade de articulação agora o próximo passo é pra que partido o presidente vai porque esse partido ainda não existe agora tem uma aposta em que o Bolsonaro seria retornar a conversa com o Patriota do Cabo da Ciolo se eu não me engano ou então ele pode ir pro partido da mulher brasileira que mudaria de nome e viraria o Conservadores eu sei é irônico eu sei é bem irônico cara mas o engraçado que no áudio que saiu hoje que foi delatado tá tendo muito vazamento de áudio esse ano aqui no Bombeado esse áudio aí do delegado tinha uma conversa entre eles sobre uma possível fusão com o DEM um controle do DEM eu não sei se essa seria uma possibilidade do PSL cara de DEM então era o áudio que eles estavam discutindo talvez devia ter uma conversa e eles estavam insatisfeitos com isso mas seria o PSL sem o Bolsonaro né não tenho certeza essa conclusão seria sem o o Bolsonaro seria assim se o Bivá conseguisse ganhar a guerra de braço com o presidente e a discussão rondava toda basicamente os caras estavam preocupados com dinheiro única e exclusivamente era assim ah os caras eles vão comandar eles vão decidir pra onde vai o dinheiro vai não sei quantos bilhões e eles vão controlar pra você ver como que esse mundo partidário do tamanho que está com certeza é um partido e o poder que está ele distorce muito até o interesse do que deve ser um partido pra sociedade o assim um partido tem um histórico de laranjal desse jeito tipo óbvio que eles só estão interessados no no poder decisório em relação ao dinheiro nem um pouco surpresa Débora tem mais propriedade né Débora aí você quer acompanhar mais como que é não então é porque tem essa questão da cota feminina que é uma coisa que eu venho acompanhando já faz um tempo porque eu sou contra porque coloca as mulheres nessa condição de café com leite sabe acho que a Carla Falcão falou que é uma história bem engraçada que ela falou que foi contratar uma contadora pra campanha dela e a contadora cobrou super barato e aí quando ela chegou com as notas com todo o processo pra ser analisado ela ah não mas eu pensei que era candatura fake né então você colocar um monte de mulher que já é difícil entrar na política nessa condição de que você não sabe se é uma candatura real ou não eu acho tipo te rebaixa é estimular estimular de maneira artificial né má prática assim eu falto dar uma olhada nos resultados em relação a isso mas eu de maneira geral eu não curto não por causa disso sabe mas enfim sigam e aí o que você acha disso da Débora concorda com ela? Cara eu concordo eu acho que é muito pauta identitária é algo importante você tem que começar a dialogar com a vulnerabilidade você tem que começar a discutir representatividade você não pode fazer de um ponto que ela se torna um engudo né você não pode fazer de um ponto que ela vira um instrumento pra má política e esse fisiologismo em cima de pauta identitária é um problema a gente tem que enfrentar uma hora mudando um pouquinho de assunto outra discussão que eu queria levantar aqui a respeito disso também lembrar que a gente tá com 10 meses de governo e a gente tá vendo a inabilidade política do Bolsonaro no início tinha aquela discussão se ele tava querendo mudar o panorama e como se faria política no Brasil a relação dele com o Congresso mas agora a gente tá vendo algo que a gente havia diagnosticado aqui se fosse só a relação dele com o Congresso com o Centrão eu ainda entenderia quem defende essa narrativa só que o próprio Bolsonaro ele não tá conseguindo se entender nem dentro do próprio partido tava rolando um debate lá dentro do grupo que a gente sempre divulga aqui no podcast do Liberais Antilibertários e quem tinha uma melhor articulação se era o Lula em todos os problemas que ele teve era o Bolsonaro e boa parte do grupo votou pelo Lula e rolou essa briga que a gente tava passando um ano pra corrupção e etc eu falei não cara que o Lula pelo menos na base dele ele não tinha problema pra articular pra ser um líder pra cativar e preso ele ainda não tem esse problema é mesmo que o Lula ele não tinha exatamente eu não lembro de um ex-presidente que tenha tido tantos problemas com sua própria base que não consiga porque normalmente o presidente também ele é um líder ele consegue cativar as pessoas você tem um grupo de pessoas que vai apoiar esse presidente sem querer interesse por volta necessariamente ele apoia porque ele acredita às vezes no plano de governo nessa ideia nesse trecho aí que saiu do Bolsonaro apareceu tem uma parte que eu acho que o deputado Luiz Lima ele foi chamado pra ter uma reunião com o presidente Luiz Lima do Rio de Janeiro inclusive do Renova e o presidente tava querendo pedir o auxílio pra votar contra o Valdir e olha o argumento que o Bolsonaro usou contra ele gente tem que assinar isso aqui quem não assinar é meu inimigo tipo assim eu fico pensando qual que é o trato político dele é uma ameaça ele não consegue ter uma conversa se formar uma liderança você quer queimar os seus companheiros a se apoiar era nesse ponto que eu queria chegar que tu falou que tem gente que apoia as ideias mesmo da pessoa então porque às vezes o Bolsonaro é antipetismo só isso o problema de você ter uma agenda que é anti-esquerda que é só anti não busca construir nada é isso é que você não tem muita coisa pra se apoiar não e a outra coisa que é a única coisa que o Bolsonaro visa construir é é uma agenda de poder pra família dele é pro clã então assim o partido que se dane e a galera do partido que é mais ideológica mais interesseira mesmo tá percebendo isso e que tipo surfou na onda durante as eleições beneficiou muito do Bolsonaro mas tá vendo que talvez não seja tanta vantagem assim não então pra mim além da falta de bom senso tem muito a ver com essa vontade dele de dar tudo pra família pros dele né e não entender que existem as pessoas que estão ali pela agenda ou então não pela agenda mas pelo interesse mas faz parte da política é meio ingênuo achar que as pessoas estão atrás de poder e não estão atrás de poder meio bobo isso e sabe não tá querendo construir nada tá junto com a agenda mas é tipo a política é exatamente você também dá o protagonismo pra outras pessoas se ele fica uma coisa muito clubista com a família dele só quer dar protagonismo pra quem é brother dele e isso é uma forma interessante que eu acho que o Maia faz muito bem porque o que um político às vezes da Câmara quer ele não necessariamente ele vai querer um favor no sentido de um dinheiro ou algum cargo e etc se você pega e dá uma relatoria de um projeto importante pro cara o cara tá feliz porque isso é uma exposição pra ele isso dá capital político pra ele é um deputado que vai aparecer porque ele vai ser relator de uma causa importante ele vai poder chegar lá no eleitorado dele e falar ó eu relatei o projeto tal que vai influenciar na sua vida e quando o cara ele não tem status político pra tentar e é uma forma legítima de você conseguir base assim e ele não tem esse tato fica complicado você governar isso é articulação isso aí tem um pessoal que defende uma ideia boba que acha que articular com a Câmara basicamente é você vender cargo e ter corrupção não é isso cara e o Bolsonaro tá vendo a coisa mais clara que tem no Bolsonaro que ele não é um bom articulador é que nem na base dele ele tá conseguindo ter um consenso e ter uma coisa bem estruturada e outro ele deu ele deu emenda parlamentar pra aprovar reforma previdência sair outras coisas aí então acho que isso é impressão do Guedes não importa ele fez certo então esse papo de que ele não sabe articular porque ele não é corrupto é conversa é mas é um ponto interessante aqui vamos lembrar que o PSL não é um partido em si ele é um colegiado ou um agrupamento de vividos e tinha o mesmo discurso ano passado que era ano de eleição é um partido fisiológico puramente não é um partido social-liberal eu duvido que alguém ali seja realmente social-liberal todos os social-liberais estavam lá saíram exato era um aglomerado com algo em comum um antipetismo só isso a única coisa que eles tem em comum querendo surfar na onda bolsonar mas enfim eu entendo porque nunca foi algo sustentável em si eu só esperava que fosse ruim dessa forma eu esperava que fosse implodir agora eu tô pensando aqui o que vocês acham que saiu vitorioso nesse dia hoje o bivar o PT não o PT não está fazendo nada o PT está assistindo não a oposição está assistindo expectativa eu vou acabar com o PT eu acho que o DEN o DEN acabei com o PSL não não eu acho que o DEN ganha importância no sentido de que o que o DEN ganha no capital político o Bolsonaro vai acabar sendo mais refém do DEN tipo assim o Bolsonaro ele vai ter menos capital pra poder negociar com o DEN porque ele vai precisar de uma base ele vai ter que ter uma base ele vai fazer o que? ele vai renunciar? gostaria muito que deixasse o Mourão lá pelo menos mas ele vai precisar de uma base quem vai dar essa base pra ele vai ser o DEN então ele vai ter que ficar mais na mão do DEN porque já que ele tem menos apoio ainda do seu próprio partido vai ter que abaixar a cabeça pro Maia e pro Alcúmula fala aí você acha que ele abaixa a cabeça para o Maia e pro Alcúmula? não uma coisa um ponto interessante e se ele não sair do PSL? e se ele ficar no PSL e continuar instigando órgãos de perseguição contra o Bivar? o Bivar o Laranjal é real o Laranjal do PSL é real e uma hora ele vai alcançar toda uma cadeia organizacional que está no PSL e depois ele vai ficar um partido vazio então talvez não cara sinceramente eu acho que o Bivar é mais esperto do que vocês imaginam eu não tenho certeza que sim o cara está mais tempo na política do que eu estou vivo então eu tenho certeza que o Bivar é um indivíduo que não deve ser subestimado e que uma conta vai chegar pro Bolsonaro por conta do que está fazendo com o Bivar mas eu acho que hoje eventualmente o Bolsonaro ganhou a primeira batalha dessa guerra que é ele contra o PSL se você olhar só o embate entre os dois eu acho que o Bolsonaro ainda está saindo por cima até porque ele está quieto por enquanto vamos ver porque o Bivar está contrapatando vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela com certeza para mim sobre esse embate dos dois é o seguinte eu não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder sabe as palavras de uma grande filósofa eu tive que ler também eu não sei nem qual a situação nem a nossa querida Dilma conseguiu ser tão competente com o Bolsonaro assim né 10 meses de governo já arrumou confusão com todo mundo instituiu sua própria base ela durou mais tempo realmente ela durou mais tempo com a base dela é pois é bom gente vamos pro próximo bloco vamos falar um pouco sobre condenação em segunda instância ok bom nesse segundo bloco eu queria trazer pra vocês o tema que tomou hoje conta do STF que foi a análise de três ações diretas de constitucionalidade a número 43 44 e 54 que busca a declaração da constitucionalidade do artigo 283 do código de processo penal o que está acontecendo no STF o STF hoje está analisando mais uma vez a constitucionalidade da execução de uma condenação criminal após a revisão pelo tribunal recursal agora isso é um tema que ele é pautado no STF cotidianamente isso é uma só pra deixar claro isso é uma vergonha que o Brasil ainda não tenha pacificado esse tema desde a constituição isso é algo que a gente devia ter estipulado ou acertado desde ano 2 da constituição mas isso praticamente o Brasil a gente vem reanalisando esse tema por quê? porque processos demoram demais porque juízes erram demais porque julgamentos hoje são pautados pela política nunca foram algo realmente sóbrio enfim isso praticamente a gente tem que reanalisar ou calibrar nossas instituições para decidir quando como nós vamos punir hoje a gente analisou pela acho que quarta ou quinta vez em que período ou em que momento de um processo vai ser realmente executada uma pena agora só pra deixar claro o que diz a constituição brasileira? a constituição brasileira em seu artigo quinto inciso cinquenta e sete fala ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e no cinquenta e não e no sessenta e um fala ninguém será preso se não é inflagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transição militar crime totalmente militar e definidos em lei ou seja a justiça militar é uma justiça à parte e hoje a justiça pode ser preso ou inflagrante ou preventivamente ou após uma sentença condenatória apresentada em julgado esse entendimento do STF que aconteceu em 2016 ele é atenta contra o artigo quinto da constituição meu entendimento é que sim meu entendimento é que a prisão em segundo grau da forma como ela é exercida é completamente inconstitucional e não há nada não há uma hermenêutica um trato de palavras que pode alterar isso como seria a melhor forma de se alterar isso por meio de uma PEC agora uma PEC sobre um direito fundamental de liberdade não acho que vai acontecer eu acho que o Brasil a gente vai ter que aprender a lidar com uma forma mais dinâmica uma forma mais sustentável de se punir mas de toda forma hoje esse julgamento eu particularmente considero algo temerário pra dizer o mínimo porque é um julgamento completamente pulonizado tentar discutindo o direito de toda uma sociedade para quem não sabe uma ação direta de constitucionalidade é uma ação sem réu é uma ação sem parte discutindo aqui é como se aplicar um direito e que direito direito de punir agora isso é o que está acontecendo no STF não a gente está discutindo ali é se eventual político vai ser solto vai ser preso se eventual organização criminosa na Lava Jato vai ser solta vai ser presa então é um processo completamente pulonizado a gente não está discutindo um direito para a sociedade a gente está discutindo um direito para algumas pessoas eu acho isso algo um retrocesso eu acho que isso não deveria acontecer em uma sociedade democrática de direito eu queria te perguntar Dielso o que você acha sobre a questão segurança jurídica que já foi discutido isso já foi determinado uma jurisprudência por mais que você discorde dela no sentido de pelo que está escrito eu tenho duas perguntas uma na questão de segurança jurídica e outra você discorda nela porque pela palavra e o que está escrito na constituição você acha que não tem como ter outra interpretação ou você discorda por na sua opinião esse não é a forma adequada você é a favor de votar todas as instâncias e na questão de segurança jurídica tem pouco tempo que isso foi discutido qual que é o prazo normalmente que se tem para você pelo STF reavaliar alguma jurisprudência primeiro que a última vez que esse tema foi atualizado foi em 2009 acho que foi em 2009 eles alteraram de novo em 2016 e agora estão ameaçando alterar de novo primeiro eu acho que o artigo 5º da constituição o artigo 5º inciso 57 é muito claro ninguém será condenado não considerado culpado até o trânsito de um julgado sem essa condenatória sem essa penal condenatória o indivíduo só pode ser preso se ele for considerado culpado se ele for preso em flagrante ou se tiver algum requisito de preventiva seria acarretar risco à sociedade hoje você pode prender um indivíduo pode manter um indivíduo para o estudiado se ele acarretar risco à sociedade você não precisa perverter o artigo 5º para isso o Celso Timelo mesmo disse isso você pode usar medidas securatórias a questão é o pessoal não quer usar medidas securatórias porque elas podem ser revogadas as pessoas querem usar execução de pena que é um instrumento completamente diferente que é um instrumento que só deveria acontecer após o trânsito em julgado e eu particularmente não acho que existe uma hermenêutica que possa alterar o artigo 5º inciso 7º não tem forma de lidar com isso nós organizamos nossa constituição e nossa sociedade dizendo que só pode ser punido a pena pode ser executada após o trânsito em julgado qual o problema hoje? o problema é que o nosso modelo processual é algo ruim processos demoram 6 anos ou 6 meses dependendo da pessoa se é roubo de galinha é 6 meses se é um roubo ou tipo um escravo de corrupção é 10 anos então processos de maior interesse público para falar assim eles tendem a demorar mais por quê? porque esses réus têm acesso a uma defesa melhor eles têm acesso a instrumentos processuais que são caros enfim eles têm um acesso a justiça diferenciado de um acesso a justiça da pessoa comum então esse é um ponto que eu gostaria de sempre abordar o problema não está em si no direito o problema está na forma como você executa o direito na forma como você procedimentaliza o direito hoje nosso modelo processual penal é um modelo arcaico é um modelo caro é um modelo demorado é um modelo que não garante o acesso à justiça propriamente então a gente pode ficar fazendo malabarismo o que a gente quiser isso não vai trazer segurança jurídica o que vai trazer segurança jurídica? reforma uma reforma penal uma reforma do quadro de processo penal transformar o poder judiciário o STF em si como a última palavra legislativa em processos de apuração de responsabilidade penal o processo criminal é algo absurdamente temerário é algo arriscado é algo antirepublicano vamos comentar que não faz nem sentido você vamos agora ao rigor do que está sendo proposto enquanto estiver em trânsito julgado certo? ou seja enquanto a pessoa puder fazer recurso só o STF que vai poder definir se a pessoa é culpada ou não exatamente agora é um ponto interessante então pensa todas as questões penais no Brasil tendo que ser decidido pelo STF isso não faz nem sentido cara na parte de prática eu entendo a discussão jurídica mas eu acho que quando a gente leva essa discussão jurídica só por si entendeu a discussão per si sem analisar o efeito prático dessa discussão a gente está está indo contra qualquer pragmatismo contra qualquer funcionalidade do sistema mas é que tem um ponto há filtros há filtros primeiro que o tribunal superior tribunal em Brasília e tribunal no STF ele não pode reanalisar a matéria de fato de fato a simbola 7 cada tribunal ele analisa uma matéria diferente você não vai reanalisar toda a discussão tem filtros a questão é que como a gente tem uma constituição muito ampla esses filtros eles têm pouca eficácia e cada ministro hoje tem em torno de 5 a 10 mil processos enfim os filtros não funcionam muito bem mas não é todo o processo que é reanalisado muitos processos criminais eles param no STJ e essa é a tese do Toffoli a tese que ele está defendendo agora pelo que eu vi ele quer alterar um pouco essa linha de execução do tribunal de justiça que indica em cada estado para o STJ ok eu acho que isso pode funcionar eu acho que isso pode apresentar uma certa eficácia porque primeiro que o recurso para o STJ ele não consome tanto tempo assim ele consome em média de um ano o STJ é um tribunal realmente preparado para lidar com esse tipo de coisa diferente do STF que são poucos no início o STJ tem um pouco mais mas ainda assim eu ainda volto Gelson me desculpa mais um ano é muito tempo cara não é não é muito tempo não é não é para a nossa realidade mas é muito tempo é a gente pode aceitar que mesmo depois nas duas instâncias a gente tem que esperar mais um ano eu acho que como cidadão como cidadão como alguém de fora do direito alguém que está olhando e quer uma celeridade da justiça para mim isso não é aceitável não e para quem tem dinheiro é bem mais fácil porque aí vai só você ir vendo não é tão fácil assim mas é desproporcional pessoas que tem dinheiro tem uma defesa melhor isso é um fato mas então enfim eu tenho uma minha eu não vou falar convicção porque eu estou com o artigo aberto aqui o artigo fala que é só o artigo da constituição fala que é só apósito de um julgado agora a gente tem um julgamento que fala que vai que dá para ter uma exceção eu não acredito que seja sustentável eu não acredito que seja republicano eu acho que a gente poderia fazer uma atitude muito melhor com uma reforma e aí detalhe isso está na reforma isso está na reforma do código do processo penal meios acautelados de garantir a execução de uma pena isso está no código do processo que o Moro não está fazendo andar mas enfim enfim eu defendo e você Débora o que você acha dessa opinião do Diança eu quero ouvir que a Débora está muito quieta eu assim eu não entendo muito de direito mas eu acho que sei lá eu poderia deixar do jeito que está por enquanto e com certeza fazer uma reforma acho que as coisas a gente tem que andar por longo prazo a gente tem que ter garantias institucionais sólidas então fazer a reforma como o Dias está propondo é o ideal mas é mudar de voto só para saltar o Lula e companhia limitada é um pouco me enerva com o cidadão para usar o argumento se usar então ponto qual o meu argumento nessa questão meu argumento é o problema não está no direito o problema está no processo nós temos um processo muito demorado se um processo demorar um ano se tiver o pre-bargain que é algo que eu realmente defendo que seja implementado excelente acaba a sobrecarga processual processos vão ser julgados de uma forma mais eficiente mais celere já vai poder garantir o cumprimento de uma pena já vai poder garantir a justiça para uma sociedade realmente eu não vejo um problema agora processo demorando seis anos oito anos a gente fica nessa discussão estéreo e fala não a gente quer garantir uma justiça de qualquer jeito mas aí não é justiça gente aí é uma política e o fato é todo esse rito processual existe para diferenciar da política se você quer punir com discricionariedade quando você acha que é conveniente para uma sociedade isso não é justiça isso é política você está criando uma política criminal justiça é tem fases processuais tem elementos processuais na tomada de decisão e só vai ser cumprido depois de todas as fases processuais eu concordo contigo só que a partir do momento a gente se admite que essa justiça ela funciona de maneira diferente para quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro volta a ser política do jeito que você estava falando isso é isso é um ponto realmente é então a gente fica nessa tá ligado tipo e se o processo é muito longivo muito longo você acaba não tendo justiça para a parte que está sendo digamos prejudicada há oito anos sem julgar dez anos mas é justiça mas e a parte prejudicada ela está sendo justiça primeiro a parte prejudicada nesse caso é a sociedade processo penal direito penal ele tem como vítima sempre a sociedade a vítima imediata é a pessoa e se ela quiser ser ressarcida ela pode entrar com uma ação indenizatória no cível agora direito penal serve para uma coisa proteção de bem jurídico quando uma pessoa é morta não é a família dela que é sendo vítima a pessoa está sendo privada do seu bem jurídico vida a gente antropomorfiza esse direito a gente cria ele como um modelo constitucional quando você fala a pessoa está sendo privada da justiça não, a pessoa já foi privada da justiça agora como a gente pode apresentar justiça à sociedade se a pessoa quiser um ressarcimento ela está com uma ação cível indenizatória essa é a diferença do direito civil do direito penal um é para ressarcir a vítima a outra é para ressarcir a sociedade o direito penal é para ressarcir a sociedade então quem perde com isso com essa falha processual é toda a sociedade e quando você fala o contrário você está fulanizando o processo que é exatamente o que está acontecendo aqui a gente está fulanizando com base em organização criminosa lava jato com base lula livre isso é fulanização eu entendo eu entendo o que você está falando só que o lance é que a justiça do partir do momento que o processo é diferente para quem tem dinheiro para os fulaninhos que a gente está fulanizando e para o resto da sociedade dos réis mortais o próprio processo é diferente então não é a gente que está com o problema não é é toda a estrutura todo o sistema então a discussão aqui é o que a gente faz enquanto a gente não consegue mudar a estrutura é só isso eu acho que essa atitude o que é errado está todo jeito sabe o adequado a gente tem um consenso que é a forma de resolver pela política e você mudar a estrutura via política uma PEC uma forma legislativa não, às vezes essa questão das instâncias é uma PEC que já resolve inclusive eu acho que hoje o Francis Kine que é o cara do CJ ele tentou empurrar essa PEC que votava a questão da segunda instância para tentar resolver isso antes da STF mas eu acho que ele foi obstruído se não me engano mas ele tentou passar porque tem essa discussão o problema é que dentro do lado da política tem muita gente que é interessada em manter a impunidade então eu acho que seria meio complicado passar essa PEC teria que ter um apoio popular muito grande cara, eu nem acho que seja possível essa PEC eu não acho nem que seja possível essa PEC porque eu acho que ela afere premissa é cláusula pétrea acho que ela não pode ser alterada o artigo 5º nesse inciso 57 acho que ele não pode ser alterado então eu acho que o mais adequado mesmo seria uma reforma completa do rito processual para permitir que o jogamento seja mais célebre é uma coisa que é você não pode fazer uma PEC para alterar essa parte tem direito tem direito que é realmente inalterável cláusula pétrea então se você alteria isso fazendo uma nova constituição basicamente sabe porque eu penso assim como digamos um cidadão não necessariamente um acadêmico do direito eu fico pensando para que serve o direito não seria ele para servir a sociedade criar regras justas é um dos únicos países é você criar servir a sociedade você criar uma normativa onde todos concordam se você tem toda uma no mundo o Brasil é um dos únicos que tem essa questão para mim isso é uma negação jurídica não pensando não que seja errado no sentido de que é inconstitucional mas juridicamente comparando com o que acontece em outros países a gente está é uma parada totalmente retrógrada porque tem outro país que você vai ter que depender de um supremo tribunal federal para analisar cada caso enquanto houver recurso isso sinceramente pensando assim e uma perguntinha só de Gelson tira o tira a aura de advogado se você fosse um legislador como você legislaria nessa questão eu legislaria pela reforma de verdade qual instância vamos lá direto STF STF sério qualquer pessoa poderia prorrogar até direito constitucional democracia pura e aplicada uma pessoa tem que ter o direito de postular perante o órgão máximo do poder judiciário você não pode vedar isso o problema é que hoje tudo chega sem cumprir pena sem cumprir pena porque se ele for necessário cumprir pena tem outros modelos você pode cautelar o indivíduo você pode colocar ele numa prisão cautelar ou então uma prisão administrativa enfim é possível ele cumprir pena sem apelar para a execução a gente tem dois mecanismos penais o primeiro mecanismo é cautelar o segundo mecanismo é a execução da pena esses dois mecanismos eles colocam o indivíduo atrás de uma grade questão é um é definitivo e o outro é preventivo se o indivíduo realmente acarreta risco você pode prender ele preventivamente agora você não vai colocar uma medida de caráter definitivo quando você simplesmente não tem um terminador de resaurir todas as possibilidades jurídicas a questão hoje é nós temos muitas possibilidades jurídicas nós temos muitos processos nós temos um tribunal que é ineficiente então esses são os problemas e nós temos um STF que tenta legislar a medida do possível porque temos um congresso inerte então a gente só vai criando mais disformidade a gente vai criando mais disfuncionalidade eu acho que isso é a receita para o caos a receita para chegar onde a gente chegou hoje particularmente eu acredito que o direito constitucional de um indivíduo de postular perante o STF de pedir perante o tribunal mais alto do país tem que ser garantido a pessoa tem que ter esse nível de acesso isso é democracia isso é democracia agora a forma como é utiliza nada ela gera distorção ela gera injustiça é uma verdade eu concordo com isso eu concordo com a insatisfação de vocês a questão é eu não quero atentar com todo modelo republicano ou eu não quero impor uma política no lugar de justiça justiça é outra coisa justiça e política criminal são coisas totalmente diferentes eu acho que a gente vai terminar discordando nesse ponto agora só um ponto interessante o artigo 60 parágrafo 4º da constituição fala são cláusulas pétreas a forma federativa de estado ok a federação o voto direto secreto universal e periódico a separação dos poderes legislativo executivo e judiciário ok república e quarto os direitos e garantias individuais por isso esse direito e garantia devido processo legal presunção de inocência eu acredito que ele não possa ser alterado nem por uma nova PEC só por uma nova reconstituinte eu acho que isso deixa de ser republicanismo porque qual que é a ideia de ser republicano é tratar os iguais os iguais como tratar todos como os iguais deixar um direito digamos homogêneo é iguais como iguais é iguais como iguais e a partir do momento que essa justiça de acordo com essas regras estabelecidas não trata os iguais como iguais tá bom que no caso aí ele não vê alguém igual na questão financeira né porque financeiramente aí o igual eles são diferentes e realmente são tratados diferentes então eu acho que não tem nada republicano se alguém que tem dinheiro vai poder postergar a sua prisão eu acho que a partir da segunda instância é mais do que é mais do que em outros países e outros países já vai a partir da primeira instância eu acho que dá toda a garantia já que na terceira e na quarta instância não é olhado o mérito em si e sim o retro processo cadê o Marco de Lisboa pra tirar essa dúvida ele é na economia mas ele é longe de falar de iguais como iguais a gente é republicana eu tava vendo que o Urapuã Santana do Livre tava falando sobre isso eu acho que ele não tem nenhum posicionamento aberto bom ele é aluno do Lewandowski eu acho que ele vai votar eu votaria junto comigo porque o Lewandowski também ele vota junto comigo muito bem não é uma boa comparação não né eu não sei cara eu sei voltando mas voltando é um ponto essencial uma crítica que eu faço uma crítica só pra falar que eu sou o inimigo que eu sou o jurista o garantista bom primeiro que eu sou o garantista eu me orgulho disso mas uma coisa que eu realmente critico nesse processo é a fulanização é a forma como ele vê um espetáculo como ele deixa de ter a agenda social e passa a ser a agenda de alguém eu acho isso repugnante eu acho que isso é mais antirepublicano mais disfuncional que a gente pode chegar em um tribunal superior eu não aprecio eu não gosto eu vejo como as pessoas estão indo sustentar oralmente as associações etc o IBCCrim foi lá também eu não acho que isso seja eu não acho que a forma como eles fazem é adequada eles todos tem fundamento todos tem legitimidade pra estar ali eles estão realmente representando interesses coletivos interesses pra sociedade agora a forma como eles executam essa representatividade eu acho que eles já direcionam pra um interesse individual de certos grupos de interesse que eu realmente eu não me adequo eu não acho aceitável bom, ok encerramos essa discussão por hora mas o FF vai ficar de chovo cara aí a gente discute novamente bom vamos lá vamos pro nosso último bloco falar sobre as notícias rápidas acontecimentos da semana tem gente que não gosta mas a gente até que é chegado numas rapidinhas vamos lá galera rapidinha número 1 após chamar manifestante de vagabundo Dória se desculpa em vídeo e diz que acabou se excedendo cara não é algo surpreendente o Dória ele já se retratou antes ele tem essa boa prática de se retratar quando ele é pego no exagero quando ele se excede acho que isso é uma boa postura dele mas esse ato de entregar a multidão de falar o que for necessário na hora é algo que realmente eu questiono eu acho que não é uma atitude adequada pra um chefe executivo rapidinho número 2 premier da Etiópia Abiy Ahmed não sei pronunciar ganha Nobel da Paz sensacional né vocês viram sobre muito legal o cara acabou eu vi que ganhou mas explica aí porque que ele ganhou porque o cara é sensacional ele acabou com uma guerra que durou praticamente 20 anos né pra quem não sabe Etiópia e a Eritrea são dois dos países mais pobres do mundo que fica na África e enfim sempre teve um regime político fechado e ele assumiu com essa premissa liberal de abrir o país pra eleições democráticas acabou com uma guerra né que enfim acontecia vários conflitos e várias tensões entre os dois países ele acabou cedendo um dos territórios que era alvo dos conflitos pra Eritreia ele é da Etiópia né ele é o premier da Etiópia e aí ele acabou cedendo um dos territórios que tava em conflito de guerra pra Eritreia ele buscou reconciliação com não refugiados mas as pessoas que foram embora do país por conta da guerra por conta de todo o processo político ele os dissidentes os dissidentes isso essa é a palavra ele começou a não perseguir mais a oposição enfim o cara realmente merecia mesmo o Nobel da Paz e o Diel sair defendendo o Nobel da Paz pro Lula estabeleceu um estado democrático de direito né liberalismo em todos os seus sentidos né com certeza não não é que acho que sim foi um Nobel simbólico pra ressaltar a transformação que a África tá passando que tá tendo estabilidade institucional que eles tão realmente encontrando um caminho pro crescimento e desenvolvimento eu tenho ouvido falar disso desde o ano passado o cara acho que é extremo ele só chancela ele só coroa o que a África tá se tornando que é um país é um continente sustentável sim ele ainda tem muita dificuldade pela frente é justamente isso que você falou é mais pra incentivar mesmo o cara continuar com esse belo trabalho que ele vem desempenhando lá rapidinho número 3 ainda falando sobre Nobel só que dessa vez é o Nobel de Economia Nobel de Economia é recado claro sobre importância de reduzir a pobreza diz o economista eu acho que é mais que isso o Nobel de Economia ele é muito sobre método também sobre como a gente tá avançando na maneira como a gente pensa em fazer política propor política pública propor avanços econômicos foi assim com o Taylor e eu acho que é assim nesse caso também eles foram bastante eles pensam política pública contra a pobreza fazendo experimentos fazendo pegando essa essa linha experimental da economia que é bem bacana é bem diferente e em alguns lugares tem um pouco de resistência rapidinha número 4 justiça do Equador confirma condenação do ex-vice-presidente por causa do Debrecht complicado não isso aí é o Debrecht que é uma irmã de corrupção que tomou conta da América Latina inteira e tá comendo frutos não tem muito o que falar o Equador tá tá uma zona ali também tá uma bala política ali bem grande o presidente ele tirou ele ultimamente nesse último nas últimas semanas até no conflito lá porque o presidente retirou o subsídio é certo retirar o subsídio né no ártico liberal até porque o petróleo na verdade acho que quem mais se beneficia com o subsídio dele são as pessoas mais íntes são as pessoas que tá bom que você tem um efeito ali no transporte público etc mas eu acho que se você for botar na balança ali a gente é mais íntes que se beneficia mais com o possível subsídio aí tá tendo bastante conflito lá tá tendo vários problemas inclusive vale lembrar que se você pesquisar na época que o governo Temer deu subsídio pro diesel a compra de carros desses carros grandes né que são movidos a diesel aumentou bastante a compra ou pelo menos a pesquisa a intenção de comprar esse carro então eu acho que tu tá pensando na direção correta pois é enfim a gente acabou mudando de assunto né mas é tá tendo uma instabilidade política muito grande lá a gente podia inclusive falar nisso em qualquer episódio falaremos quinta e última rapidinha Tabata Amaral e mais quatro parlamentares entram com ação para desfiliação partidária é isso aí a gente já vem comentando de longo prazo né essa questão dos movimentos de renovação a gente comentou no último episódio ainda sobre o movimento de renovação e como tem sido essa reação entre os membros e os partidos e pelo jeito houve uma cisão completa ali pelo menos dos deputados que são desse movimento de renovação com alguns partidos de esquerda principalmente o PDT e o PSB que são os principais deputados e eles tiveram uma bancada expressiva pedindo votando a favor da Previdência que foi digamos o principal motivo para essa saída e eu acho que um terço de cada partido mais ou menos votou a favor e está tendo um arranca-rabo grande aí sobre o que que seria na verdade se o deputado deveria ou não seguir o que o partido orientou ou se ele se é certa ou não essa digamos independência de votos dos deputados dentro do partido só pra gente concluir Gelson você que é do direito explica pros nossos ouvintes como que funciona essa questão de enfim perder mandato se vai conseguir realmente se desfiliar do partido na justiça você consegue enfim vai sim é algo até que pacificado o argumento principal da Tabata e desses outros corregionários dela fica tendo perseguição política acho que pelo que ela está vendo pelas notícias que está registrado realmente está tendo perseguição política e eu não vejo um risco já aconteceu antes já acontece esporadicamente no Brasil a gente escutar disputar cargos na justiça depois de um desentendimento ou desinteligência entre candidato e partido realmente um risco o risco dela perder eu não vejo e mesmo se ela perder o que eu não vejo acontecendo ela vai poder aproveitar pra essa janela eleitoral então a janela partidária mas aí por exemplo ela conseguindo se desfiliar do partido na justiça automaticamente ela vai procurar outro partido daí o mandato dela pertence ao outro partido como funciona isso? o mandato pertence a ela ela vai ser filiada a um outro partido e o partido vai ter um deputado X como nos seus quadros nesse caso agora é ela brigando na justiça pra que o mandato pertença a ela fique no nome dela bom é isso gente chegamos ao fim do nosso episódio muito obrigado queridos ouvintes por estarem aqui até o final nos ouvindo nos acompanhando nesse debate muito obrigado Júlio muito obrigado Dielson muito obrigado Débora até os próximos episódios valeu gente tchau 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 galera a fim de melhorar a qualidade do nosso podcast investir em publicidade e pagar o agregador para manter o áudio disponível 24 horas por dia para todos vocês queridos ouvintes nós do Bem Estar Capital temos um financiamento coletivo sendo possível doação a partir de um real digite www.padrim.com.br barra liberais antilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir de antemão gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo político que nasceu no facebook ou se você ainda não curte a nossa página procure lá liberais antilibertários e entre para contribuir com discussões sobre política economia e filosofia estamos disponíveis em vários players online youtube spotify itunes deezer adict para android castbox e soundcloud se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo alex com dielson com julio ou com a debora tiverem críticas a fazer sugestões enfim quiserem mandar um texto alguma declaração de amor mande um e-mail para liberais antitemudo libertarios arroba gmail ponto com que responderemos com muito carinho acharam acharam que eu não voltaria aqui estou meus consagrados obrigado pela audiência lembre de recomendar esse podcast aos amigos e não se esqueçam a agenda republicana vive dicas ители p p Legenda Adriana Zanotto